Você sabe o que significa a palavra quaresma? São 40 dias que antecedem a Páscoa, período litúrgico de penitência, de reflexão, de jejum. A quaresma começa hoje, na quarta-feira de cinzas. Você sabe por quê? Porque após a festa da carne, o carnaval, que começou com a intitulada quarta-feira de fogo, fogo que destrói, após uma semana está na hora de nós vermos os estragos e queimar tudo aquilo que desagradou a Deus e se prostrar em cinzas na presença do Criador. Temos diversos versículos na Bíblia que explicam a quarta-feira de cinzas, como, por exemplo, as cinzas de Tamar, Mordecai, Jó, Isaías, Daniel, Jonas, onde se demonstra angústia e constrição diante da ameaça do mal, das afrontas e injustiças da vida. A Bíblia nos diz, Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído, Deuteronômio 28, 24. Esse versículo se refere às maldições da desobediência que sobrevieram aos transgressores da lei. Cinza representa a seca. Não deixa a quarta-feira de cinza ser apenas um mero rito, mas um ato profético de arrependimento, abandono da prática do pecado e, sobretudo, o começo de uma nova vida em Cristo Jesus, por meio da metanoia que só ele pode produzir em nossa história. Ou seja, a quarta-feira de cinzas atual é uma representação do ritual bíblico de se cobrir de cinzas em atitudes de tristeza e arrependimento pelos pecados cometidos e que estaríamos atraindo o juiz de Deus. Vamos, então, fazer esse ato profético? Que tal hoje você escrever alguns pecados que quer abandonar, ser ungido com óleo, queimar e marcar essa cinza com uma cruz na sua fronte? Que Deus abençoe a sua quaresma. Legenda Adriana Zanotto